salve pessoal beleza aí com vocês bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal aqui quem fala é o Big Boss no episódio de hoje pessoal vamos estar abrindo vários baúas aqui no Brawl Stars andei colecionando estava muito muito na vontade de abrir aqui colecionamos bastante baús quase 20 se não me engano temos dois baús desse aqui e outros mais 15 aqui nessa linha também no caminho de troféus temos vários cara eu tô precisando muito upar melhorar o poder dos meus Brawlers caras e quem sabe até conseguir um um Brawler novo um Brawler raro aí cara e hoje tá até disponível aqui o evento aqui véi do robô chefão que eu não joguei até hoje tem noção eu andei melhorando também meus troféus eu tô com 818 eu sei que é muito pouco muitíssimo pouco aí comparado com os minis o mini mesmo manda um comentário para mim falando que em três em três dias chegou a nove a novecentos a oitocentos novecentos troféus aí é vício viu véi mas enfim pessoal então a partir de agora você vai deixar deixa seu gostei aí se inscreve no canal e compartilha também pessoal para poder dar aquela força aqui para o canal estamos aqui com a shelly e a gente vai começar por onde vamos começar abrindo os baús né pessoal abrindo os baús ou abrindo aqui em cima não sei vamos começar por aqui os baúzinhos aqui primeiro baú de oze poedas poder por pouco e poder da jesse que tava nível 1 de poder se não me engano vamos ver se ela tá nível 1 ainda é poder nível 1 vocês veem o tanto que eu sofri naquele vídeo né ela nível 1 olha lá no fim da obra aí um braulho novo falei aí ó aí sim bicho ah o rico aí rico dispara uma rajada de balas que quicam nas paredes no super ele dispara uma longa rajada de balas quicantes que perfuram os alvos show de bola meu querido seja muito bem vindo ao time vamos continuar então abrindo mais caixas aqui cara mais caixas 3 30 moedas poder do colt é o primo eu gosto do al primo cara na verdade eu gosto dos dois do al primo e do colt gosto muito vamos avançando vamos continuando aqui 14 moedas xf e rico vai melhorando e mais gemas pra gente aí também né é mais gemas teve uma promoção de 30 gemas para um braulho braulho raro cara aleatório eu não tinha vamos lá moedas nita volt belezinha tá bom ok continuando a internet eu juntar aquelas coisas muito boa não eu tô até com medo de dar uma travada aqui burra caraca eu tô pegando muito ponto dela velho aí o ingresso do evento ela tinha ganhado dois hoje com esse aí três de bola continuando o moedas out e mais dois ingressos tá bom tá bom demais vamos que vamos eu tô sentindo caindo direto esse negócio desses ingressos viu 12 e eu vou eu acho que eu consegui upar já dá para upar o nível do buda jesse aqui velho aí sim vamos aqui mais caixinhas abrindo moedas moedas é o primo quase é o primo caso de um em a minha querida g l l xl xl mais um ingresso aí em direta recebida instalada com sucesso aí a certeza de ouro cara moedas aliás o rico aí o pônimo do poder dele boa vamos de novo aqui quantas moedas 22 moedas poucos conseguiu aumentar o poder do burro e o rico nas sinais tá bom ainda vou deixar um aí eu sei que o rico ele fica né as boas o tiro dele fica nas paredes aí até interessante vamos lá moedas é o primo conseguiu então aumentar o poder dele isso é bem legal e o pouco pouco é muito bom cara me surpreendeu muito esse esse personagem cara muito legal dinheiro e se você tiver jogando com a opa aí com a amiga e é sensacional em breves partidas com a opa aqui com meus amigos é o primo e a gente tem vários 15 moedas dela velho gemas dela e 19 o outro é o primo mas o ingresso tá temos ainda mais um baú desse dois pequenos normais 23 moedas e 23 moedas é o primo e aí beleza ela parece que vai aumentar muito o nível dela né tá agora a gente vai fazer o que aqui a gente vai upar mais ainda aqui é o padrão vamos abrir esse baú aqui 87 moedas 11 pontos do rico ele dois ingressos não achei que foi essas coisas não gostei muito a sorte que veio dela dela ainda valeu a pena 115 legal tá chegando muito dele velho pouco e pronto né é o primo e aí aí você ainda nossa esse foi muito melhor do que aquele outro velho aquele outro foi uma porcaria uma porcaria temos aqui em cima peraí vamos fazer o seguinte peraí o que tem aqui eu tenho que escolher um um brawler para poder colocar esse aqui para quem eu coloco isso cara para quem eu coloco isso 25 aqui mano é complicado eu vou ter que escolher um vai ser difícil aqui agora para mim eu não posso abrir direto a caixa não tem que abrir um por um rapaz aí e aí complica a minha vida eu vou colocar pra cheia não quer nem saber e eu gosto muito dela eu gosto muito dela faça uns estragos vamos abrir a caixa grande agora mais uma caixa grande hoje aqui o ok o e por é o primo é o primo aí evoluímos bastante antes se pá dá para pegar um dois níveis de poder e mais moedas a gente vai pegar e vamos pegar também essa caixa mas a gente se é outro brawler desce pouco e é isso aí vamos coletar o evento especial aqui que é um outro modo de combate que é o combate pedra queimada eu acho que só mudou o mapa né pessoal deve ser não tem um negócio aqui no cantinho pessoal eu não sei o que que é isso aqui depois eu dou uma olhada o que é em outro vídeo talvez eu teste temos mais alguma coisa para fazer aqui em cima ah não meu próximo brawler ele ele é o brock né só com mil troféus aí nesse caso estamos aqui vai dar trabalho ainda a gente vai rodar um pouco para poder chegar lá agora vamos dar uma melhorada aqui nos brawlers deixa eu ver e aqui não tem o que fazer não vamos começar aqui pelo pelo pouco que eu gosto muito dele estou com mais de mil moedas estava com mais de mil pronto conseguimos elevar ele para o nível nível 4 se não me engano foi nível 4 quem é o primo agora que eu gosto dele mais uma vez godson bem legal mais 5 aí eu consigo evoluir novamente agora aquele negócio aqui velho agora que negócio agora que eu vou melhorar todo mundo então nem aí pronto nível 4 do bull o bull está fazendo raiva também ultimamente viu mas agora ela vamos upar ela para ver se ela melhora mesmo me falaram que em níveis altos ela consegue ter até mil de dano também né tem que ser um nível muito alto mesmo muito alto 861 agora para o rico o rico a gente vai upar logo vamos upar logo ele aqui no próximo vídeo aí caraca caraca já fomos para o nível 3 já ixi ele tem muito pouco dano né pessoal muito pouco dano mas em compensação os poderes dele ele consegue ficar nas paredes você consegue fazer algumas estratégias eu acho que aquele modo combate até interessante tá usando ele não sei né não sei vocês deixam seus comentários aqui aqui estão os raros o único raro que eu tenho vontade de ter é o covo e essa skin aqui vai essa skin é muito da hora vai muito da hora mas então é isso aí vamos jogar algumas partidas aqui então para a gente poder finalizar o vídeo não esquece pessoal nesse ponto agora já deixa aquele like aí se inscreve viu pessoal vai ajuda demais bora aqui jogar algumas partidas e vendo que é que vai dar vamos lá e começamos mais uma partida que eu decidi estar escolhendo um pouco porque ele ele upou o nível dele então vamos estar testando aqui para ver como é que ele está como é que ele vai se dar aí nessas partidas já ia morrendo eu consegui matar um ali meu ataque já tá um pouco diferenciado já tô conseguindo fazer uma baguncinha matamos outro ali show time show time show time matei de novo boa boa me acertaram ali consegui salvar a vida do meu parceiro só que quem vai salvar a minha consegui eita ela conseguiu me acertar também velho ah meu coach me matou aproveitou a situação tem uma ação ali velho isso meu querido pega aí que eu vou pegar aquela lá precisa vir todo mundo pegar uma gema não pessoal que fome por isso que perde aí depois e todo mundo fica chorando porque tem essa água ali boa time boa morri agora morri morri não sei aí conseguimos a essa partida foi muito fácil time tá bom caraca me acertou todos os tiros quase que morro agora no final foi uma ótima partida assim vamos então vamos avançando vamos em que vamos continuar aqui mesmo tá vamos jogar mais outra partida aí vendo o que que vai dar e começamos novamente aqui com pouco e não brinca com pouco não porque o pouco não é pouca coisa né é as meninas com suas brincadeiras aí no chat vai já se ferramo no começo da partida agora e conseguimos salvar ali ali pegou ela ainda assim aqui embaixo ai meu deus céu tá morrendo ali velho certo certo pegar as gemas são mais importantes ficar um pouquinho parado aqui pra ver se recuperar as nossas vidas eu tô com o player a fecar na partida faz meia hora que eu tô tentando salvar o caneco deles aqui tá foda-son tá foda-son ali causei algum dano no coach né ae tô morrendo tô morrendo tô morrendo estamos ganhando já vamos só segurar a partida agora só segurar a partida aqui agora ai muito gado tá bom vamos finalizar tá bom então é isso aí pessoal abertura de baús aqui mais uma vez eu acho que no próximo vídeo então de Brawl Stars aqui no canal eu vou trazer testando o novo Brawler que é o Rico e provavelmente até eu acho que o próximo vídeo pode ser testando o Rocky não sei vamos ver aí bom pessoal se vocês gostaram então deixa aquele like agora ajuda demais se inscreve aí tamo junto é nóis valeu falou tchau